Você já ouviu falar que os cachorros só enxergam em preto e branco? Isso não é verdade e muitos veterinários já esclareceram isso. Mas mesmo assim, eles não enxergam como nós. Continua no vídeo e entenda como os cães enxergam o mundo. O que até os cães enxergam muito bem é o botãozinho de gostei aqui embaixo. Já vai lá agora e aperta nele pra não esquecer depois. Quanto mais likes, mais pessoas vão assistir esse vídeo. Agora, vamos continuar. Diferente de nós, os cachorros não se apoiam tanto no sentido da visão. Pelo contrário, para os cães, o olfato e a audição são bem mais importantes do que a visão, quando se trata de perceber o que está ao seu redor. A visão canina é formada pela presença de dois tipos de células na estrutura ocular. Os bastones, que são responsáveis por perceber a luminosidade. E os cones, que tem a função de diferenciar as cores. A quantidade de cones e bastones presentes nos olhos define a forma como um ser pode enxergar. Para os cães, a presença de bastones é maior do que a de cones. Desse jeito, eles enxergam mais a luminosidade e menos as cores do ambiente. Daí que surgiu o mito que os cachorros enxergam em preto e branco. Na verdade, os cachorros conseguem ver as cores. Mas eles não são capazes de diferenciar, por exemplo, um verde para um verde um pouco mais escuro. Esse limite para o número de cores que os cachorros enxergam se dá porque eles possuem dois tipos de células cones. Diferente dos seres humanos, que possuem três. Os cones dos cachorros só diferenciam os tons de vermelho e azul. Enquanto nós vemos as três cores primárias. O verde, vermelho e azul. Que geram todas as outras cores quando são misturadas. Por isso, nossa visão é mais eficiente do que a dos cachorros. Para eles, as cores são mais acinzentadas. Têm menos intensidade. Já que para compensar a ausência do verde, o cérebro dos cachorros completa as formações de cores com cinza. Então, é como se todas as cores ficassem um pouco mais escuras. Nós conseguimos enxergar com nitidez as coisas até no máximo 22 metros de distância. Para os cães, essa distância é bem mais curta, de apenas 6 metros. Apesar dos cachorros não terem uma visão primorosa, esse sentido é sim muito importante para eles. Pois é por meio da visão que os cães conseguem desviar de obstáculos e barreiras no seu caminho. Mas toda essa limitação no sentido da visão é compensada quando falamos da audição e do olfato. Que são os sentidos mais apurados nos cachorros. E são muito melhores do que os nossos. Esses sentidos, inclusive, são muito importantes para a orientação espacial do animal. Já que eles têm mais bastones nos olhos, os cães enxergam bem à noite. Eles são capazes de captar mais luminosidade. Desse modo, a visão noturna dos cães é muito melhor do que a dos seres humanos. Como os cães têm o cone na tonalidade vermelha, eles podem ver o botão inscreva-se aqui embaixo. E você também, eu preciso da sua ajuda para sempre trazer mais conteúdo de cães aqui para você. E não esqueça de comentar o que achou do vídeo e deixar o gostei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho